Acabou chorar Ficou tudo lindo De manhã cedinho Tudo cá, cá, cá Na fé, fé, fé No bobo lili 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 Talvez pelo buraquinho Invadiu minha casa Me acordou na cama Tomou meu coração E sentou Na minha mão Talvez pelo buraquinho Invadiu minha casa Me acordou na cama Tomou meu coração E sentou Na minha mão Abelha, abelhinha Acabou chorar E faz um zum pra eu ver Faz um zum pra mim Abelha, abelhinho Escondido faz bonito Faz um zum, abelhinho Faz um zum, abelhinho Faz um zum, abelhinho Faz um zum, abelhinho Em idade, lambo Já tenho carneirinho Presente na boca Acordando toda a gente Tão suave, né? Que suavemente Em idade, lambo Já tenho carneirinho Presente na boca Acordando toda a gente Tão suave, né? Que suavemente Abelha, carnerinho Acabou chorar E no meio do mundo Respirei Deu fundo Foi-se tudo Pra escanteio E o sapo na lagoa Entre nessa quebrou Fiz um zum e pronto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho